Até o momento aqui no nosso site nós não temos nada de mais, certo? É um site de classificados de veículos, como eu mencionei e como eu já criei da última vez. Só que nós, como estamos na série do Jet Engine, nós vamos dar mais estruturas mais avançadas dentro do site. Eu vou estabelecer estruturas mais avançadas dentro dele, né? Então, até esse momento aqui nós não temos nada de mais. Esse site vai ser dividido em algumas partes, porque a tendência do vídeo fica muito grande. E eu vou partir para a apresentação desse site, mas se vocês estiverem gostando do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e ajudem a fortalecer, né? Curtindo o vídeo, dando like, pelo menos nisso. E vamos lá agora para a apresentação desse nosso site. Partindo aqui para a apresentação do nosso site, como eu mencionei, nós não temos nada de mais, certo? Aqui nós temos a capa do veículo, a capa da página home, que é uma imagem, um vídeo de um veículo, certo? Nós temos o filtro normal, igual o que nós criamos, né? Temos essa página home bonita, eu vou ensinar para vocês como criarem também esse banner. Temos aqui a página da listagem dos veículos. Temos esse banner também, eu vou ensinar vocês a criarem ele no futuro. Temos aqui essa listagem do veículo. Temos aqui esse smart filter, que eu até ensinei para vocês, só que eu não mencionei algumas coisas. E aqui eu vou ensinar para vocês a criar passo a passo esse smart filter. E esse smart filter, ele funciona semelhante ao smart filter da nossa página home. que é um filtro de hierarquia, certo? E ele funciona semelhante. Por exemplo, aqui nós temos todos os veículos, né? Temos a moto, os carros. Mas se nós selecionarmos aqui o carro, nós vamos aparecer, obviamente, todos os carros. Mas se nós selecionarmos aqui Porsche, né? Se nós tivermos várias Porsches aqui, ele selecionará todos os tipos de Porsche. Por exemplo, aqui, nós temos a moto Yamaha. No caso aqui, nós só temos a moto Yamaha. Se nós selecionarmos ela, não vai aparecer, porque nós não temos esse tipo de veículo dentro dessa categoria. Então, ele funciona semelhante ao filtro de hierarquia, certo? Voltando aqui, né, na página home, o que nós temos aqui nela? Nós temos esses cards, olha. Eu optei por deixar as imagens de tamanhos desproporcionais, por quê? Se caso você for criar um site para um cliente ou até mesmo para você, é obviamente que o cliente não vai colocar, não vai se atentar para as imagens do mesmo tamanho. As imagens de tamanhos diferentes, essa parte aqui, ó, desse botão aqui, dependendo, ele vai ficar menor, né? Como aqui na Honda, e ele vai ficar maior como aqui na XT. Mas, se você colocar imagens do mesmo tamanho, ele vai seguir um padrão, certo? Então, eu optei novamente por deixar imagens desproporcionais para vocês terem uma ideia disso, certo? E agora vamos dar início à criação desse lindo website. A parte do nosso painel do WordPress. E nós vamos instalar os plugins do JetPlugins, no ClocoBlock, né? E vamos configurar aqui algumas questões básicas do nosso painel. Vamos aqui clicar aqui em JetEngine, JetPlugins. Vamos dar um Let's Go. Eu vou aqui, ó, instalação de plugins, ó, para não instalar todos de uma vez. Instalação de plugin do Jet. Clico em instalar. Eu vou instalar aqui, no momento, somente o Smart Filter. O JetEngine. O Hub Builder vou desinstalar. JetMenu vou manter. Como eu mencionei nos vídeos anteriores. E eu vou retirar todos esses outros aqui. Caso nós precisarmos deles, nós voltamos com esses daqui. Ah, esse daqui também, ó. JetChurch, né? Da pesquisa. E o Appointment. Porque nós vamos precisar também mais para frente. Vou dar um Continue, tá? Vai manter essa configuração. Dar um Continue. E ele vai instalar os plugins para nós. Agora que instalou os plugins, ele já vai pular para essa parte aqui, certo? Daí nós já vamos ter toda a formatação aqui, ó. Dos plugins que nós precisamos aqui embaixo. Então, pessoal, acabamos de instalar os plugins, né? Que nós precisamos. E eles vão estar todos aqui embaixo, certo? Todos aqueles que nós instalamos, eles vão estar aqui, tudo aqui embaixo. Então, aqui pessoal, depois de instalar todos os plugins, né? Que nós necessitamos no momento do CrocloBlock. Nós podemos ir lá no nosso vídeo antigo e pegar como base ele, né? Como eu mencionei que eu ia estar trabalhando em cima de... Desse layout aí de uma loja de veículos, certo? E talvez algumas coisas podem ter ficado um pouco confusas, um pouco ruins de entender algumas ordens do vídeo. Mas, desta vez eu vou estar trazendo o tutorial completo do site, né? Depois a gente vai separar em partes e em partes, tudo bem? Então, pegando essa configuração, nós temos um banner, né? Temos um menu que a gente acabou instalando, um menu padrão do Elementor mesmo, né? E depois nós temos um filtro de pesquisa. E depois uma lista de veículos, certo? Daí temos aqui também um bannerzinho simples embaixo. Um negocinho de blog, né? E nós vamos estar melhorando. Muita coisa aqui, que antes estava aqui nesse site, nós vamos estar melhorando agora, tá? Nesse próximo site que nós vamos construir, certo? Então, a primeira coisa que nós temos a fazer é o seguinte. Nós vamos dar... Construir o banco de dados, né? Que vai ser o JetEngine. O Post Type. Nós vamos construir nosso banco de dados, que vai ser o Post Type, que vai ser o Glossário, que vai ser a Taxonomia. Que vai ser os campos, né? Que nós vamos precisar deles. Então, vamos construir essa primeira etapa, que é a etapa mais importante. Você vai clicar aqui em Post Type e vai vir para essa página e vai dar um ADD New. Eu vou levando em consideração que vocês já assistiram o meu vídeo sobre como criar Post Type, como criar... como... O tutorial de ClocoBlock aí passo a passo. Então, eu vou me adiantar em muitas coisas aqui agora, certo? E alguns pedaços desse vídeo vai ser unido ao tutorial de JetEngine, porque eu vou unir os nossos aprendizados conforme eu vou ensinando as coisas, tudo bem? Então, aqui no próximo tutorial de JetEngine, ele vai ter uma união junto com esse vídeo, certo? Então, aqui nós vamos ter aqui, ó... Uma... Lista... De veículos, certo? No Post Type Name, vamos ter uma lista de veículos. No Advanced Settings, certo? Nós podemos ir aqui, ó... Configurar essa opção hierárquico. Eu não vou me explicar, porque... O que eu estou fazendo aqui, eu só vou configurar. Porque nós já temos um vídeo falando sobre isso, certo? Então, vou colocar o menu Position 1. Menu Position 1. Vou colocar uma Thumbnail, Future. Vou colocar aqui, ó... Um ícone de menu aqui. Um carro. Vamos ver se tem um carro aqui. Car. Tem um kart. Então, eu vou colocar um kart. É... Bom, é isso. Field, MetaField. O que podemos ter aqui no MetaField? Podemos ter um texto visual, né? Um preço... Um texto de preço visual. Então, vamos ter aqui recursos globais. Vamos ter aqui os recursos globais. Que será um field type... Um object type... Tab, certo? Será uma tab. Vai abrir na vertical. Vamos ter aqui, ó... Um preço... Um campo de preço... Visual... Que será texto mesmo. Vai ter uma descrição aqui. Podemos colocar uma descrição. Digite o texto neste formato. R$ 150.000, né? Certo? Digite neste formato. Field Width. Podemos colocar aqui em 50%. Vamos manter em 50% mesmo. Is Recarriage. Vou manter ativado. Apesar de dizer que não funciona muito bem... Mas pode ser que já com as atualizações do CrocoBlock, do JetEngine, isso pode vir a se modificar. Então, vamos manter ativado, certo? Próxima coisa que temos aqui... Vamos ver... Temos a marca, né? Do veículo. Temos o ano. Um texto. Vamos colocar um ano. Nesse caso aqui, pode ser também um ano em números, certo? Temos ano do veículo. Será um number. Cadê o number? Temos aqui também... Ó, quilômetros rodados, né? Que vai ser um campo de texto. Ó, dos recursos globais, certo? KM rodado. Será um fio de type texto, porque é o que nós temos aqui. O câmbio automático, né? O câmbio e o tipo de combustível. Nós podemos colocar através de um glossário, certo? Marca o nome do veículo. Ele vai vir lá em cima, né? Como o editor, o título do editor. Podemos ver aqui o que mais nós temos. Podemos ter aqui, ó. Quantidade de... Para quantidade de lugares, né? Ó, quantidade de lugares. Temos mais aqui também, quilômetros rodado. É, quilômetros rodado. Temos quilômetros rodado texto. Temos o quilômetros rodado também em número, né? KM rodado em número. Temos o KM rodado em número. Então, object type, field type, será number. Certo. Temos aqui também, o tipo, ó. Esse daqui, lona. O lona aqui, ele tá... Se eu não me engano, como um dos recursos, tá? De segurança do veículo, né? Recursos do veículo de segurança. Mas, eu vou colocar aqui, ó. Como... Tipo de freio, certo? Tipo de freio. Mas, aqui, eu vou criar também um outro object type. Um outro object type. Que será recursos... De segurança. Ele também vai abrir na vertical, certo? E tudo que é recurso de segurança, eu vou colocar aqui dentro. Desse type. Daí aqui... Vamos ter aqui, ó. Recursos do motor. Vamos colocar aqui um type também, ó. Recursos do motor. Será um type... Um tab, né? Abrindo a vertical também. Recursos do motor. Vai ter tipo de motor. Ou... Potência, né? Do motor. Ou você pode também separar, né? Potência do motor. Ou tipo de motor. Porque tem motor que lá são... 18 válvulas. 6 válvulas. Ou... Sei lá... 2.2. 4.2, né? Potência do motor. Como no caso da moto. De 160 cilindradas. Você pode separar também. Ou deixar assim, tá? No meu caso, eu vou deixar assim. Para ocupar um pouco menos de espaço. O restante aqui, ó. É manual, como eu falei. E gasolina. São... Glossários. Né? Nós temos o ano. Em campo de número. A marca. Nós podemos colocar através lá do... Das taxonomias. Mas é uma das últimas coisas que eu vou querer adicionar. Porque... É... Porque depois eu vou querer fazer um filtro de busca em cima disso, tá? É... Recursos do veículo. Nós podemos colocar recursos do tipo... Glossário também. Só que... Mais recursos, né? Para não ficar feio do jeito que está. Como da última vez, certo? Temos uma galeria de imagem. Isso. Temos uma galeria de imagem. Ó. Galeria de imagens. Vou colocar aqui, ó. Tab. Chamada imagens. Imagens. Certo? Só o tabzinho. Chamada imagens. Daí a gente vai colocar aqui, ó. Galeria de imagens. Mas se caso nós... Nós não vamos ser foto única. Nesse exemplo aqui, nós não vamos ter foto única. Mas... Se nós precisarmos, já vamos adicionar um campo aqui. Temos que pensar sempre no futuro, tá? Para a gente não ter foto única ou logotipo. Não, esse daqui não vai ter logotipo. Esse daqui só vai ser recursos do próprio veículo mesmo. Então, vamos ter aqui, ó. Foto única, certo? No field type. Será a mídia aqui. Vamos ver o que mais nós temos aqui, ó. Benefícios de comprar com a empresa. Coisa do próprio site, do nosso próprio site. Não é do vendedor. E esse banner, que interessante, ó. Foto única. Sei lá. Aqui pode ser uma foto única. Vamos deixar... Vamos manter essa daqui foto única mesmo. Mas nós vamos colocar aqui, ó. É banner, tá? Banner. Da empresa. Por exemplo. Banner do anúncio. Vamos supor se a pessoa que queira colocar um banner de anúncio, tá? A gente mantém isso. O field type. Será mídia. Só que daí, agora esse recurso vai vir através da pessoa que está adicionando o veículo. Não vai vir através do nosso trabalho. É, basicamente, em questão do veículo, nós não temos mais nada, por enquanto. Agora eu vou dar uma de the push type. E nós podemos adicionar aqui, nós podemos adicionar aqui os glossários, certo? Glossários. E o glossário, né? É... Colocar aqui recursos do veículo. Aí, como eu mencionei naquela vez. Um recurso não nos glossários, pra ter aquela chamada. E não ficar mais esse negócio feio como tá aqui, ó. Nos recursos do veículo, nós podemos adicionar mais coisas, certo? Isso. Filme. Vamos supor que o veículo já vem com isso. Filme. Trava. Elétrica. Que são... Daí a gente pensa, né? Daí a gente pensa. O que nós podemos colocar a mais, que normalmente todos os carros vêm. Todos os carros vêm, né? E vai ocupar espaço lá, certo? E será um recurso também que a pessoa pode adicionar depois e aumentar o preço percebido do produto dela, certo? É... É... Trava elétrica. Isso o filme é rastreador. Alarme. Som multimídia. Certo? Som multimídia. Eu não sei se existe ainda, mas... DVD. Né, ó. Não sei se existe ainda, eu sou antigo. É... DVD. Trava elétrica. Som multivídeo. Alarme. Rastreador. Trava elétrica. Isso o filme. Calota. Calota, né? Colora. É... Calota. Caloto. Calota para carro. Vamos colocar aqui, ó. Calota. Certo? É... Rodas especiais, né? Rodas esportivas. Vamos colocar aqui. Esportiva. Certo? Roda esportiva. Daí temos essa quantidade de recursos. DVD. Rodas esportivas, tal. Farol de milha. Farol. De milha. Computador a bordo. Ó. Computador a bordo. Que tem uns carros tendo, né? Daí, enchemos aqui, ó. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 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 Dez já vai ficar cinco pra cada lado, ó. Não vai ter tanto problema, né? Se caso nós queremos dividir isso daí. Qualquer coisa nós adicionamos mais depois, tá? Vamos dar um save, tá? Vamos minimizar isso daqui. Vamos adicionar um outro recurso. Qual recurso que vai ser? O tipo de motor. Tipo de motor? Não. Tipo de motor a gente adicionou lá. É... Tipo de combustível. Tipo de combustível. Certo? Oxi, não é que não. Ó. Gasolina. Gasolina. Ó. Elétrico. Certo. Temos o elétrico. Temos o diesel. Diesel. Eu não sei, cara. Diesel. Às vezes foge, cara. Da minha mente. Temos o diesel. Gasolina, diesel, álcool. Isso, cara. Álcool. Até que eu escrevo certo. Só que às vezes na hora de lembrar que eu erro. Que eu erro. Temos o álcool. Temos o álcool. Temos o álcool. Temos o álcool diesel, elétrico, gasolina, flex. Temos também o gás GNV, né? Gás GN. Certo? Podemos dar um... Podemos escolher isso daqui. Que é adicionar mais. Caso vocês queiram pensar em mais alguma coisa. É só adicionar, né? Temos outra coisa aqui também. Vamos ver. É. Eu acho que é isso só. Automático. Tipo de câmbio. Tipo de câmbio. Tipo de câmbio automático e manual. Agora podemos adicionar lá no post type, certo? Recurso do veículo. Vamos colocar aqui, ó. Um new metafield de tab, né? Recursos. Recursos do veículo. Certo? Aqui nós podemos puxar aqui. Recursos do veículo. Vamos ver. Vamos ver. Recursos do veículo são coisas que podem vir. Podem vir, né? Várias opções. Então podemos colocar nessas várias opções. Podemos colocar em um checkbox. Que vai ajudar bastante para nós, certo? Aqui, ó. No get option glossary. Podemos ativar e puxar o glossary. Recursos do veículo. Layout. Horizontal também. Para manter um padrãozinho. Vou salvar em array. Ah, e aqui não é. Aqui era um tab, cara. Mas tudo bem. Vamos manter assim. Vamos criar outro tab, ó. Tab. Recursos do veículo. Criar já, né? Porque isso daqui depois vai atrapalhar a gente se nós não criarmos, tá? Que vai ficar muito recurso. Tipo de combustível. Ó. Tab. Tipo de combustível. Tipo de combustível. Daí que nós podemos buscar aqui o tipo de combustível. Tipo de combustível. Normalmente é só um, né? Normalmente é só um ou tem o flex. Ou tem o, né? O gasolina ou álcool elétrico. Então vou colocar aqui o radio, tá? Só pra, só pra diversificar. Vamos puxar também, né? O glossary. Tipo de combustível. Certo? Vamos dar um add post type. Ó. Vamos puxar. Vamos colocar o layout aqui na horizontal. Podemos minimizar aqui, ó. No post type. E vamos adicionar um outro tab. Tab. Tipo de câmbio. Vamos puxar aqui o tipo de câmbio. Podemos puxar aqui. Nesse caso aqui que seria a radio, né? Vamos manter aqui o radio também. Vou manter aqui o radio, certo? Vou manter aqui o radio. Então vamos aqui, ó. Esse daqui será um tab, né? Como eu falei. Tab de recurso do veículo. Tipo de combustível. Ah, esqueci de fazer o tab de tipo de combustível. Ó, tab. Tipo de câmbio. Agora vai ser tipo de câmbio. Só que aqui nós vamos trabalhar com moto também, né? Então ele necessariamente tem que ser um... Tem que ter mais coisas ali, né? E tem que ser um radio. Tipo de câmbio. Layout vertical também, tá? Vamos dar um ADD post type. Certo. Então tá legalzinho aqui. Nosso bloco de dados gigantesco. Então aqui no tipo de câmbio também temos aqui, ó. Pedal. Não, legal. Tá. Legal. Vamos dar um save aqui. Tipo de partida do veículo. Tipo. Partida do veículo. Certo. Tipo de partida do veículo. Por quê? Por que moto tem um tipo de partida? Partida a pedal. Temos também partida elétrica. Partida comando de voz. Tem uns carros que tem. Não sei se hoje tem ainda. Comando de voz. Temos também aqui, ó. Por senha. Tem uns carros que tem por senha também. Eu posso estar muito louco, mas tem uns carros que tem por senha também. Digital. Vamos usar a imaginação aí, pessoal. Vamos usar a imaginação, tá? É. Vou dar um save. Save vamos aqui. Save vamos. É. Vamos aqui em post type novamente. E vamos adicionar lá no post type tipo de partida. Ó. Tipo de partida. Aqui nós podemos adicionar um radio também. Que partida é única para o veículo, né? Daqui tipo de câmbio. Tipo de combustível. Vamos tirar esse tipo de combustível. Vou colocar aqui select. Para nós termos o que trabalhar, tá? Eu não vou adicionar nenhum placeholder desta vez. E não vou adicionar nenhum múltiplo. Vou deixar dessa maneira que tá mesmo. Então, é isso. Nós temos um gigantesco banco de dados aqui, certo? Daí nós vamos continuar trabalhando agora. Próxima coisa que tem. Tem taxonomia. Tem. Tem um listing, né? Tem outras coisinhas ainda também. O taxonomia eu gosto de adicionar depois. Certo? Porque nós vamos utilizar ele conforme nós formos pensando aí no site aí, tá? Bom, essa é a união de algumas coisas aqui. Daí agora, a próxima união de outras coisas que é o taxonomia e o listing, nós vamos fazer já agora na próxima aula, certo? O próximo passo que temos aqui, vamos construir um rodapé e um menu, tá? É um cabeçalho. Só que esse rodapé e esse cabeçalho será um... Será recursos prontos do próprio Elementor, tá? Porque são coisas bem simples, é somente formação de menu, não tem nada demais. Então, nós vamos pegar os rodapés e os... O rodapé e o cabeçalho já pronto do próprio Elementor. Então, você vai, né? Clicar aqui no modelo, adicionar novo, né? Do Elementor. E vai escolher aqui, cabeçalho. Vai dar um nome pra esse cabeçalho. Eu vou colocar aqui, é... Cabeçalho. Loja de veículos. Vai dar um criar modelo. Daí você escolhe, né? O cabeçalho aí, o menu que mais está de acordo com você. Eu vou escolher esse daqui do Legit, que eu sempre estou utilizando nos exemplos. Você vai dar um publicar, né? E adicionar condição para todo o site. Daí eu vou voltar aqui, ó. Clicar nesse menuzinho aqui. Voltar para o painel, certo? Daí eu vou adicionar novo novamente. Eu vou vir aqui em footer. Aqui, rodapé, né? Rodapé vai ser... Vai ser... Footer. Loja. Loja de veículos. Eu vou colocar o dia aqui. Dia 18, só para eu saber, né? Porque eu estou sempre criando e recriando. Criando, escolhendo, criando, escolhendo. Eu vou adicionar aqui um... Algo bem simples, né? Eu vou adicionar esse daqui mesmo. Adicionar esse daqui mesmo. Vou escolher isso daqui. Vou escolher essa imagem. Vou excluir essa coluna aqui. Ainda vai ficar assim. Algo bem simples. Vou adicionar... Vou publicar, adicionar uma condição em todo o site. Próxima coisa que nós vamos fazer aqui. Eu vou voltar, né? Para o nosso painel lá do WordPress. E vou criar... O Smart Filter. Para a gente já adiantar o nosso lado. Eu vou vir aqui em Smart Filter. A DD New ou Smart Filter, né? Eu vou escolher esse Smart Filter aqui. Eu vou adicionar o nome. Daí aqui será... Pesquisa de carro. Só isso. Daí aqui no Filter Label, eu vou colocar o mesmo. Nós já criamos uma vez esse tipo de filtro. Então, sem novidade para a gente até agora. Filter Type. Eu vou colocar um Select. E aqui no Hierárquico, né? Is Hierárquico. É Hierárquico. Eu vou ativar ele. E vou pegar aqui. E nesse tipo de veículo. O primeiro filtro será tipo de veículo. O Place Holder dele será tipo de veículo. A categoria. Taxonomia. Categoria. Eu vou tirar de categoria. E vou colocar aqui, ó. Que é a taxonomia que nós criamos. Tipo de veículo, certo? Daí eu vou criar um novo. Um novo filtro. E vou colocar esse daqui. Vai ser... Tipo de veículo. Marca do veículo. Vou copiar esse daqui. Vou colocar no Place Holder também. A taxonomia eu vou tirar de categoria. E vou colocar marca do veículo. Agora o próximo filtro será ano do veículo. Então label, ano do veículo. Aqui será no Place Holder também. Será ano do veículo. Taxonomia será ano do veículo. E pronto. Nosso Smart Filter está criado. Vamos dar um publicar. Daí agora. Nós vamos na página. Todas as páginas. Vamos vir aqui em Home, né? Se você não criou. É só criar. É bem simples. É só clicar em adicionar novo à página. Digitar o nome da página aqui, né? Home. E dar um publicar. E editar com Elementor. Daí aqui. Aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte. Eu vou excluir isso daqui. Daí ele vai vir assim limpo pra gente, né? Ele vai vir dessa forma. Bem limpinho. Daí nós vamos clicar aqui, ó. Nesse maisinho. Eu vou criar uma coluna. Com duas. Uma sessão. Com duas colunas. Certo? E aqui. O que eu tenho em mente aqui nesse banner? Nesse banner será um vídeo. Tá? Neste banner será um vídeo. Você sobe o vídeo aí para o seu canal no YouTube. Se você não tem um canal no YouTube. É só criar. É coisa simples também, né? Você cria. Sobe o vídeo para o canal no YouTube. Ele como listado ou não listado. De qualquer forma que você quiser. Né? Daí você... Daí você deixa carregando, né? Enquanto ele estiver carregando lá. Que geralmente é rápido. É... Daí a gente com essa estrutura de coluna já criada. O que nós vamos fazer? Você vai clicar aqui, ó. Nessa editar sessão. Nesses vários pontinhos. Você vai vir em avançado. Vai vir no padding. Vai vir... Vai desvincular. Vai colocar 200 pixels superior. E 200 pixels inferior. Se caso queira mais, coloque mais. Daí assim que você subiu, né? Subiu esse vídeo. O que você vai fazer? Eu vou vir aqui na configuração do meu canal. Daí eu vou pegar o vídeo que nós... Que eu vou utilizar ali. Daí assim que você subiu o vídeo. Não tem mistério. Não é esse vídeo. É este vídeo. Assim que você subiu o vídeo. Não tem mistério. Você clica em compartilhar. Vai copiar o link. Daí aqui no editar sessão. Nesses vários pontinhos. Você vem em estilo. E vem aqui, ó. No tipo de fundo. Vai ter aqui, ó. Vídeo. Vídeo, certo? Daí aqui dentro. Você coloca o link. Aqui, ó. Link do vídeo. E ele já vai vir aparecer aqui. Se você quiser um looping infinito desse vídeo. Você clica aqui, ó. Reproduzir apenas uma vez. E ativa ele. No caso. Se você não quer um looping infinito, certo? Daí você ativa essa opção. Mas se você quer um looping infinito. Você deixa desativado. E aqui, reproduzindo em celular. Eu vou deixar ativado. Modo privacidade. Eu não vou colocar o modo privacidade. Eu vou deixar desativado. Aqui, basicamente, não tem mais nada para fazer. A não ser que você queira uma sobreposição de fundo. Daí você pode colocar uma corzinha e a mais. No meu caso, eu não quero. Eu até vou aqui no editar sessão. Eu vou aumentar um pouco essa sessão. Eu vou colocar 250 pixels superior. E 250 pixels inferior. Parece que fica mais interessante. Aqui, eu acho que eu vou até excluir essa coluna. Vou excluir essa coluna. E vou deixar apenas com uma. Que é essa central. Certo? Daí aqui, eu vou clicar nesses outros vários pontinhos. Aqui em cima, onde está o meu mouse. Eu vou vir aqui em título. Eu vou arrastar um título para cá. Opa! Eu vou arrastar um título para cá. Daí agora, eu vou vir aqui de novo nesses vários pontinhos. Arrastar um texto para cá. Daí agora, eu vou vir nesses vários pontinhos. Eu vou digitar aqui, filter. Eu vou pegar esse select filter. E arrastar ele também aqui para cá. Arrastamos. Primeira coisa que eu vou trabalhar agora com esse filtro nosso, né? Você vai clicar aqui nesse lapisinho, ó. E você vai vir em select filter. E vai digitar aqui, né? Pesquisar carro. Pesquisa de carro, né? Primeira coisa. Diz filter for. Vai selecionar jet engine. Apply type. Vai deixar em Ajax. Aplicar um. Eu vou aplicar no botão, certo? Click on apply button. E o show botão, né? O show botão. Você vai ativar, ó. Que ele vai aparecer o botão aqui, certo? E eu vou colocar aqui, ó. Apenas nesse texto, né? O apply button text. Eu vou colocar aqui, filtrar veículo. Somente isso eu vou colocar. Daí, nós temos aqui no estilo. Podemos vir aqui no estilo. E podemos aumentar um pouco esse campo, certo? Ó. Do tamanho que você quiser, é claro. No meu caso, eu vou colocar 212, 210. Vou colocar 210 pra ficar bem certinho. Não ficar números quebrados. Logo depois, você vai vir aqui em grupo filter. Vai tirar a posição de column para linhas. E ele vai colocar tudo na mesma linha. Colocou tudo na mesma linha, eu vou em grupo item width. E podemos aumentar esse espaçamento também, tá? Deixar um pouco mais espaçado, ó. 25 pixel, tá? Interessante. Daí, eu vou vir agora em button. Daí, o botão é o seguinte. O botão, ele não tem como subir, né? Não tem como subir. O que nós podemos fazer aqui neste caso? No caso deste botão aqui. Podemos trabalhar a margem dele. Você vem aqui no botão, vai ter um negócio aqui chamado margem, né? Você desvincula. Você desvincula esse cadeadinho aqui, né? Essa corrente. E vai trabalhar a margem. Daí, aqui, ó. Eu vou subir a margem. A margem. Colocar margem negativa, certo? Colocamos uma margem negativa. Agora, podemos vir aqui, se você quiser, dar um border radius, certo? Eu vou colocar aqui, um border radius até no máximo. No máximo, assim, né? Uns 30 pixels. Daí, podemos vir aqui, ó. Voltar agora no content. Gente, se você quiser aumentar um pouco mais, tá? Ó. Essa. Esse conteúdo. Pra gente ficar um pouco mais espaçado, certo? Se caso nós tivermos um nome aqui dentro grande, ó. Vai dar certinho para nós, tá? Daí, vamos voltar aqui, ó. No button. Certo? Eu vou escolher uma cor pra esse botão. Vou colocar esse roxinho aqui, esse azulzinho. E o text color, eu vou colocar branco. Certo? Daí, aqui, ó. Tá vendo que ele tá aparecendo uma borda. Isso daqui é essa borda padrão, né? Do filtro. Então, vamos ter que selecionar uma borda aqui. E essa borda será uma sólida. Eu vou colocar um pixel de borda. E a cor da borda, eu vou selecionar esse azulzinho. E a cor desse azulzinho, é azul meio roxado. É 523 e C8. 52 e 3 C8. 52 e 3 C8. Certo? Selecionamos. Se você quiser aumentar a largura desse botão. Você pode vir aqui, ó. No padding. Desvincular esse valor. E trabalhar com a esquerda. E com a direita desse botão, tá? Com a esquerda e com a direita desse botãozinho. Colocar também um superior, né? Um superior. E um inferior. No meu caso aqui, eu estou usando 7 pixels de superior, 7 inferior e 50 à esquerda e 50 à direita, tá? Daí, agora, basicamente, nós já temos aqui o nosso fundo aqui. O nosso, como que eu posso dizer? O nosso filtro de pesquisa. Daí, agora, aqui, ó. Nesse lapisinho, o que eu vou fazer? Eu vou vir em subir. Vim em avançado. Eu posso vir no padding dele e aumentar um pouco esse padding. Esse padding para, sei lá, 20 pixels. Já está interessante. Não vai ser muito grande, né? E já vai ficar interessante. Daí, eu vou em estilo. Eu vou continuar no avançado, desculpa. E vou em fundo. E vou aplicar um fundo branco nele, tá? Ó. Aplicar um fundo branco nele. Continuando aqui no avançado, eu vou vir em borda. E vou aplicar, sei lá, uma borda de 35 pixels. Fica arredondadinho. Podemos aumentar mais. Colocar 55 pixels. Já fica mais arredondadinho ainda. Já temos aqui o filtro de pesquisa, certo? E nesse texto, você pode trabalhar esse texto da maneira que você desejar. Você pode colocar o texto que você quiser. No meu caso aqui, só para exemplo, eu vou colocar aqui. Compre. Aqui. O carro dos seus sonhos. E exatamente isso. Eu vou aplicar uma cor branca para esse texto. Eu vou colocar a fonte, a tipografia com Montserrat. E aqui, podemos aumentar um pouco a espessura dessa fonte, ó. Se você quiser também, pode colocar uma transformação em maiúscula. Vai de você. Mas eu vou manter aqui, capitalizar. Aqui nesse texto embaixo, se você tiver algum texto, você pode colocar. Mas eu vou manter esse lore em Y mesmo. Eu só vou colocar uma cor branca nele, né? Uma cor branca nele. Eu vou dar um atualizar nessa página. Daí agora, o que nós temos para trabalhar? Nós temos o listing para trabalhar em cima disso. E nós vamos construir esse listing. Eu vou mudar um pouco a proposta desse vídeo. Desse listing que eu queria fazer com vocês. Eu vou mudar essa proposta. Eu vou colocar um outro tipo de listing. para ficar um pouco mais interessante para nós aqui. E trabalharmos também de uma maneira diferente, né? Só que antes, eu já ia me esquecendo. Temos que construir o banner, né? O banner do mobile. Esse daqui é o banner somente do computador. Então, o que nós vamos fazer? Nós já temos o banner pronto. Vamos vir aqui nessa editar sessão. Eu vou duplicar essa sessão, certo? Só que essa de cima, eu vou vir em avançado. Vou vir em responsivo. E vou ocultar ele para tablet e celular. Ocultei para tablet e celular. Daí agora, neste de baixo, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui nesses vários pontinhos. Que é editar sessão, certo? Eu vou vir aqui em avançado. E vou vir em responsivo. Então, vou ocultar para desktop. Daí, aqui embaixo, ó. Onde nós clicamos aqui em atualizar. Vai ter um desenho de um celular e um computador. Então, você vai clicar aqui. Nós vamos mudar a visualização dessa área de trabalho para celular, certo? Daí, nós temos aqui o banner de celular. Aqui, nesse filtro aqui, nós vamos mudar ele daqui. Nós vamos tirar ele daqui e colocar ele para baixo, certo? Só que, nesse fundo aqui, eu vou escolher um outro vídeo. Que fica mais interessante para nós aqui. Que vai ocupar bastante a tela, certinho, bonitinho. Eu vou escolher este vídeo aqui, tá? São todos os vídeos gratuitos, né? Que eu pego nas plataformas de bancos de imagem. Então, eu vou clicar aqui em compartilhar, certo? E vou vir aqui na nossa página home. Vou vir em estilo novamente. E vou substituir esse link desse vídeo. Dele logo já vai aparecer aqui. Daí, neste caso, eu vou colocar uma sobreposição de fundo. Aqui no parte do estilo. E vou colocar uma sobreposição de fundo aqui. Pode ser esse azul que nós estávamos usando. Só que eu vou colocar ele bem escuro. Certo? Bem escuro. Daí, vou minimizar essa cor. E vou aumentar aqui a cor da opacidade dele. Tá vendo? A opacidade dele. Aumentar um pouco. Daí, este banner, eu vou vir aqui no avançado. E vou tirar de 250. Eu vou colocar aqui, sei lá, um 100 pixel superior ou inferior. Tá? Colocar um 100 pixel superior ou inferior. Já fica interessante, ó. Ainda aparece o vídeo lá. A proposta do vídeo que nós temos. Aqui, esse filtro aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui embaixo, ó. Descer mais. Vou clicar aqui. Vou adicionar uma estrutura de uma seção única. Certo? E vou jogar aqui embaixo, ó. Joguei aqui embaixo. Ele vai aparecer aqui, né? Bonitinho. E... Eu vou vir aqui no lapisinho dele. E vou vir aqui em estilo. Em grupo filters, né? Filtro de grupos. Eu vou tirar de linha e colocar a coluna. Ele vai descer aqui pra gente. Daí, aqui no botão, eu vou desvincular esse padding, né? Da margem. Ó. Eu vou desvincular essa margem. O botão já cai pra gente. Só que, ao invés de ser negativo agora a margem superior, eu vou colocar positivo. O botão vai descer um pouquinho pra gente, ó. Só que daí aqui, ó. Tá vendo que ele tá lá no canto, né? Daí que nós podemos colocar no centro. Daí... Aqui no... Nesse elemento aqui, ó. Nos campos de seleção. Vou vir em content. Tá vendo que ele já tá no máximo, né? Podemos ir aqui... Cadê? Em grupo de filtro, ó. Tá vendo? E selecionar aqui, ó. Tá aí. Você vai colocar aqui numa... 285. Já tá bom, né? Pode dar um atualizar esses grupos de filtro, né? A proposta aqui já tá interessante, ó. Que já tá aqui. Aparece o campo de filtro. Fica bem destacado para nós aqui, ó. Que tem algum elemento aqui embaixo. Se você quiser, você pode retirar esse texto aqui também, né? Aqui, ó. Que ele já vai dar um pouco mais de destaque para o vídeo, né? Ele já dá um pouco mais de destaque para o vídeo que nós temos ali. Daí vai dar imaginação de vocês também, né, pessoal? Daí já construímos, né? O banner, né? Do... Para... Desktop. E... Mobile. Só que uma coisa que eu preciso me certificar... Que agora... É... Se tem alguma coisa faltando aqui no site... É... Que não tá responsivo, né? Esse grupo. Como nós tiramos dentro daquela... Dessa caixinha aqui, ó. Ele parou de ficar responsivo, certo? Esse filtro, ó. Então, vamos ver aqui no filtro. Nessa seção aqui, ó. E vamos vir em avançado. Responsivo. E ocultar para desktop. E dar um atualizar. Novamente. Atualizamos. E tá aqui. E agora, o próximo passo que nós temos aqui é o seguinte. Nós vamos construir o listing, né? Como eu falei. Então, o próximo passo que temos aqui é construir o nosso listing, certo? Nós vamos aqui em JetEngine, listing. E vamos abrir, né? Daí você vai adicionar um novo listing. Eu vou criar aqui uma... Listagem de veículos. Nova. Eu vou aqui em post. Eu vou aqui em from. Post type. Vou selecionar a nossa lista de veículos, certo? E vou dar um create listing item. Ou criar uma nova lista. Daí aqui, nós vamos aqui nessa engrenagem. Em configurações. Vim em lista. Settings, né? E eu vou colocar aqui 350 pixels de largura, certo? E vou marcar aqui esse make listing clickable. Para, né? Para montar um cartão. E vou dar um atualizar. Daí aqui eu vou nesses vários pontinhos. Vou digitar aqui dynamic field, certo? Dynamic, né? Só colocar o D e o Y. Ele já vai aparecer aqui pra gente. Vamos puxar o dynamic image. Bom. Daí agora nós podemos... O próximo passo é vir nesses vários pontinhos. Digitar aqui dynamic. Puxar o dynamic field. Daí podemos utilizar esse dynamic field. Vamos duplicar ele. Clicar aqui, né? Nesse lapizinho. Em duplicar. Daí eu vou tirar de sourcer. E vou colocar para meta. No meta, eu vou colocar aqui o meta... No meta field. Eu vou colocar aqui o... Quilômetro rodado. Quilômetro rodado. Eu vou duplicar, né? Daí o próximo a colocar aqui será... É... Potência do motor. Tipo de câmbio. Tipo de câmbio. Potência do motor. Cadê? Tipo de motor. Tipo... Aqui, ó. Tipo, potência do motor. Daí eu vou duplicar novamente. E agora eu vou pegar aqui... Tipo de câmbio. Certo? Só que o tipo de câmbio do texto, tá? Vou pegar o tipo de câmbio do texto. Daí eu vou vir aqui nesses vários pontinhos. Vou digitar aqui um dynamic field... Dynamic, né? E vou pegar aqui o dynamic link. Vou jogar aqui embaixo. Certo? Eu vou pegar aqui... Um dynamic novamente. Agora será um... Dynamic field também, né? Daí aqui no source eu vou vir em metadata. Meta field, vou vir aqui em anun. Ano do veículo. Daí agora nós podemos começar a trabalhar nessas informações. Primeiro aqui, no nome do veículo, né? Que é o Yamaha. Eu vou vir aqui. Vou mudar a tipografia. Eu vou colocar aqui Montserrat. Eu vou dar uma espessura de 900 para essa fonte. E vou aumentar o tamanho dela. Para 21 ou 22. Eu vou aqui no quilômetro rodado, né? Eu vou mudar o tipo de fonte também. Vou colocar Montserrat. Vou aqui dar uma espessura para ela. Eu vou colocar de 500, tá legal. No 660 também, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, mudar. Colocar Montserrat. Uma fonte de espessura de 600. No câmbio, mesma coisa. Vou vir em estilo. Montserrat. Espessura de 600. Daí agora, aqui temos aqui o ano. Podemos vir aqui em estilo. Colocar a tipografia Montserrat também. Para manter o padrão. Daí, a cor desse texto eu vou colocar branco. Daí eu vou vir aqui em fundo. Tipo de fundo. Vou colocar essa corzinha aqui desse nosso roxinho, né? Um azulzinho, que é 52, 3e, c8. E vou vir aqui no pad. Vou desvincular esse valor. Eu vou colocar para a direita 15. Para a esquerda também 15. E vou vir aqui em Border Radius. Arredondar e arredondar e colocar 20 pixels de arredondamento. Podemos até colocar um pad superior de 2, de 3 ou 2, né? E o pad em esquerdo e direito eu vou colocar para 20. Passar de 15 para 20, certo? E eu vou vir aqui no avançado. Vou vir em posição, né? E colocar fixo. Absoluto, aliás. Desculpa. Colocar absoluto. E vou vir aqui no desvio. Eu vou colocar no desvio dele. Eu vou colocar 10 pixels de desvio. No desvio horizontal, né? E no desvio vertical, também a mesma coisa. 10 pixels. Certo? Daí agora, nesse texto aqui de baixo, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um ícone, tá? Um ícone aqui. No quilômetro rodado. Vou colocar uma estrada, que é um road, né? No potência do motor, eu vou colocar um símbolozinho de cavalo, né? Porque normalmente é contado em cavalo, se eu não me engano. Aqui no câmbio, eu vou colocar um square. Square. Certo? Que é esse daqui, ó. Daí aqui, no botão, né? No link. O que eu vou fazer? Quer dizer, eu vou escrever aqui. Ver veículo. Eu vou vir em estilo. Vou colocar esse texto em branco. E vou colocar o tipo de fundo, que vai ser o nosso azulzinho. Daí aqui, eu vou colocar um padding. De... De... Um 50 esquerda. 50 direita. 5 superior. 5 inferior. Não. 10. Ó. 10 inferior. 10 superior. Vou até aumentar a esquerda e esquerda e direita. Colocar 60. 60. E vou colocar esse botão no meio. Deixa eu ver. Colocar esse botão no meio. Daí, voltando aqui, eu vou no estilo ainda. No border radios. Eu vou colocar aqui... 20 pixels de borda. 20 pixels de borda. E aqui nesses ícones, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui em avançado. Em widget stalker. Vou ativar. Vou tirar de flex. Colocar para units. E eu vou colocar 33% em todos. Avançado. Widget stalker. Tirar de flex. Colocar units. 33% em widget width. No manual, mesma coisa. Avançado. Widget stalker. Vou ativar. Vou tirar de flex. Colocar units. E aqui em widget width. Colocar 33%. Certo? Tudo na mesma linha. Aqui nesse botão, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Nesse botão, eu vou dar uma margem nele. Para descolar um pouco dessas outras informações. Eu vou aplicar uma margem superior. De 10 pixels. Eu posso colocar embaixo dessa do nome do veículo. Eu posso colocar aqui o preço do veículo. Eu vou vir aqui em sourcer. Metadata. Metafield. E vou colocar aqui preço do veículo. Certo? Só que nesse preço do veículo, eu vou diminuir um pouco a espessura. Aqui está 900. Eu vou colocar 700, eu vou colocar 700 e vou aumentar o tamanho dele. Certo? Daí aqui, ainda no preço, eu vou em margem. No avançado. Margem. Eu vou subir um pouco esse padding. Deixar um pouco mais colado isso daqui. Eu vou vir aqui no texto. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte. Vou colocar 22 também. Vou colocar 23. Tá legal. E o texto, eu vou colocar 24, né? Daí aqui, nesse texto ainda, nesses textos aqui ainda, eu vou colocar uma margem, um padding, né? Para a esquerda, de 10 pixels em todos, tá? 10 pixels. 10 pixels. Deixa eu ver. E 10 pixels também. E só que nesse manual, eu vou colocar 10 pixels para a direita também, tá? Daí aqui, a gente já tem um listing, né? Eu vou vir aqui nessa seção, vou editar ela. Eu vou colocar uma borda. Opa! Vou colocar uma borda. Arredondado de 5 pixels. Tipo de borda sólida. Um pixel. Eu vou colocar um cinza. Não tão forte, nem tão fraco. Um cinza, DB, DB, DB. Certo? Já temos aqui, ó, nosso card. Se eu quiser, eu posso colocar aqui também, no avançado, ó, nessa seção. No avançado. Vou desvincular essa cipede. Vou colocar aqui. 10 pixels superior, 10 pixels inferior. Pra aumentar um pouco o tamanho dele, certo? Daí aqui ainda, o que que eu posso fazer? Eu posso dar um... Aqui nessa seção, ó. Na onde eu tô clicando com o mouse. Eu vou vir em estilo. Colocar uma sombra. Só que quando passar o mouse, né? Uma sombra que é o hover. Vou vir aqui na sombra de bloco. E vou aqui colocar no borrar 16 pixels. E no espalhar, menos 6 pixels. Certo? Toda vez que nós passarmos o mouse, vai ter ali uma sombra bem leve, bem sutil. Eu posso dar um atualizar. Agora nós vamos na nossa página home. Vamos aqui em páginas. Todas as páginas. Vamos aqui em editar com Elementor. Editamos com Elementor. Vamos ver aqui nessa caixinha. Eu vou excluir isso daqui. Eu vou vir aqui nesse maisinho, certo? Vou selecionar uma sessão com uma coluna. Daí nessa sessão, eu vou vir aqui em largura. Vou colocar aqui 1300 pixels. Daí, eu vou vir aqui nesses vários pontinhos. Digitar aqui listing. Grid listing. Vou clicar em arrastar. Daí aqui em listing, eu vou selecionar a nossa lista, né? Lista. Listagem de veículos nova. Daí, temos aqui a nossa listagem de veículos. Deixa eu ver se eu coloco. Daí, aqui na nossa listagem de veículos, nós podemos ver aqui em colunas. Número de colunas. Colocar 3, tá? Colocar 3. Daí, aqui, nós temos o seguinte também. Nós temos imagens, né? Diferentes. Nem todas as imagens estão iguais, né? Então, podemos manter esse padrão. Mas, caso você queira, é que seja todas as colunas, tá vendo? Tá vendo aqui onde tá essa linha dos cards? Que todas sejam iguais? Você pode vir aqui, ó. Em altura de colunas, certo? De colocar igual. E ativar ela, ó. Tá vendo? Todas são iguais. Só que vai ter um porém, né? As colunas vão estar iguais. Só que se você tiver uma foto maior, pode... Foto maior ou foto menor, pode ser que essa dê diferença aqui, ó. Esse botão, tá vendo? Esse botão tá um pouco mais pra baixo do que esse. E esse daqui tá um pouco mais pra baixo do que esse. E assim por diante. Vou manter assim por enquanto, ó. Vou dar um atualizar. E essa é a nossa lista de veículos, né? Agora, o próximo passo, nós vamos colocar um banner aqui, tá? Eu já deixei separado esse banner. Eu vou clicar aqui no mais. Eu vou clicar aqui nessa coluna. Um layout de uma coluna. Vou vir aqui nessa caixinha. Digitar aqui, 1300 de largura, né? Aqui na largura. Eu vou vir aqui nesse vários pontinhos. E clicar aqui em imagem. E nessa imagem, eu vou clicar aqui. Vou selecionar, vou colocar uma imagem aqui dentro. E vou selecionar ela, certo? Selecionamos. Daí aqui, eu posso vir aqui nessa seção. E vir no avançado e colocar 50 pixels. Só pra ele dar um afastado de margem, né? Superior e inferior. Daí aqui ainda, continuando aqui, ó. Nessa caixinha, posso vir aqui, ó. Colocar tamanho completo, certo? Da imagem, tamanho completo da imagem. E aqui, nesta caixa, na seção. Eu vou vir aqui e manter 1300 picos de largura, certo? Daí nós vamos ter esse bannerzinho bonitinho. Mas só que para manter o padrão, vou colocar um arredondamento aqui nessa imagem. Eu vou vir aqui nesta imagem. Em estilo. Vou vir aqui em arredondamento. Vou colocar 5 pixels. E já temos uma imagem arredondadinha aqui bonitinha. Daí o próximo passo agora que eu quero fazer aqui com vocês é a página da loja de veículos, tá? Daí eu vou mudar um... Eu vou colocar um outro tipo de filtro, né? Que não vai ser esse tipo de filtro. Eu vou criar um outro tipo de filtro com vocês. Que será em pézinho, em forma de checkbox. É um pouco mais diferente, né? Do que o vídeo anterior da lista de carros, né? Do site de classificado de carros. A próxima etapa aqui, pessoal, será a página de veículos, né? Então, o próximo passo, vamos vir aqui em páginas. Adicionar uma nova página. Vamos colocar aqui o nome da página. Será veículos, certo? Eu vou dar um publicar. Vou aqui editar com Elementor. E aqui em editar com Elementor, a primeira coisa que nós vamos fazer também aqui, ó. Em configurações. Vamos esconder esse título. Então, daí nós vamos clicar aqui no maisinho, certo? Vamos escolher uma única seção. Uma única coluna. Vamos ver aqui em estilo. Eu já vou adicionar a foto, né? No estilo aqui no tipo de fundo. Eu já vou adicionar o banner que eu já tinha preparado. Será 1.367 pixels por 455 pixels de altura, certo? Daí eu vou vir aqui em posição, colocar centralizado. Eu vou vir aqui em repetir, colocar não repetir, tamanho, preenchimento completo. E aqui, na altura, eu vou colocar a altura mínima de 455 pixels. Daí já temos aqui. Podemos aqui, se quisermos ainda... Até aumentar um pouco, ó. Mais, ó, 455. 455 de altura mínima. E a vinha aqui, ó. Nos vários pontinhos aqui, nos seis pontinhos. Em avançado. E modificar aqui até no superior. De 100. Colocar o superior de 100. O inferior de 100 também. Certo? Daí já temos aqui o nosso banner todo bonitão aqui, certo? Daí o próximo passo aqui, ó. Nós vamos ir aqui de novo. No vários pontinhos. Vamos vir aqui nessa seção aqui, ó. Com duas colunas. Aqui, eu vou puxar um pouquinho pra cá. Certo? E vou vir aqui nesses vários pontinhos, né? Editar seção. Eu vou clicar aqui na largura. E digitar aqui 1300. Certo? Daí deste lado, deste lado aqui, eu vou colocar o nosso listing. Eu vou digitar aqui listing. E vai ser o listing grid, certo? Eu vou digitar aqui dentro do listing. Vai ser listing. Né? Listagem de veículos. Daí aqui, eu posso trabalhar com duas. Com duas listagens. Colocar aqui a altura. Colocar uma altura igual para todos. Certo? Altura igual para todos. Daí já fica um pouco interessante para nós aqui, né? Aqui, ó. Eu vou vir aqui nessa seção. Vou vir em estilo. No tipo de fundo. Eu vou colocar um cinzinho bem clarinho ali, ó. Para esmice diferenciar um pouco do banner, tá? Com o fundo do banner. Ó. É um F. É o tipo de cor do fundo. É o F3. 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 Certo? Daí, só que aqui dentro, ó. Aqui dentro dessa coluna. Eu já vou colocar o branco. Né? Não. Aparentemente parece que não vai dar diferença. Mas vai dar sim. Ó. O branco aqui. Certo? Daí eu vou vir aqui nessa coluna aqui também. Eu vou colocar um branco. Ó. Colocar um branco. Daí vai ficar tipo assim, ó. Vai ficar tipo assim. Daí eu posso vir aqui ainda. Nesse cinza aqui, ó. Do fundo, ó. Colocar. Puxar um pouquinho mais, tá? Ó. F3. F. Ó. Um pouquinho mais. Colocar um F2. 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 Certo? Ó. Um pouquinho mais escuro. Para não ficar totalmente chapadão branco. Eu vou vir ainda nessa editar sessão. Certo? Vou vir avançado. Vou vir aqui em padding. Podemos. Trabalhar um pouco esse padding. Colocar. Em ambas as partes. 50 pixels. Certo? Daí ele vai dar um. Uma aparência mais apertada aqui dentro dessa caixa. Certo? Daí aqui desse lado. Eu vou colocar um outro Smart Filter, né? Chegando aqui. O próximo passo que temos. É bem simples, certo? Vamos aqui adicionar os Smart Filter, né? Para compor essa lateral do filtro de pesquisa. E nós adicionaremos filtros diferentes daquele do original que temos ali na nossa página home. Será filtros de checkbox. Daí temos aqui, né? No Jet Engine. No painel do WordPress. Vamos aqui em Smart Filters. Adicionar novo. Ou Added New. E o primeiro filtro que nós vamos trabalhar aqui será o filtro por marca, né? Filtro por marca. Então vamos copiar esse nome. Colar aqui em Filter Label. E Active Filter Label. Vamos aqui em Filter Settings, né? Configuração do filtro. E vamos aqui em Filtro Type. E colocar aqui Checkbox List. E aqui em Data Sourcer. Vamos selecionar aqui Taxonomia. Da Taxonomia vamos puxar o tipo de veículo, né? Ou a marca é filtro por marca, né? O tipo de marca, que é a marca do veículo. E vamos aqui, ó. Manter essas configurações, certo? Manter todas elas e dar um Publicar. Agora vamos adicionar um outro filtro. Que será o filtro de tipo de veículo. Será tipo de veículo. Será o tipo de veículo. Aqui no Filter Label e Active Filter Label. Vamos colar, né? E aqui no fio de Type, será Taxonomia Nova. Será Checkbox List. Data Sourcer será Taxonomia. E da Taxonomia vamos puxar aqui o tipo de veículo. Vamos manter a configuração novamente. E vamos dar um Publicar. Daí agora vamos em ADD novo, né? ADD New Field, né? O novo filtro. E aqui será um filtro de preço. Filtro de preço. Ou filtrar por preço. Filtrar por preço. E aqui muito importante, né? Você copia e cola aqui embaixo. E no fio de Type, será um Range, né? Que será aquelas réguazinhas lá de tamanho do preço. Essas coisas do tipo. Será que é um Range. E aqui, ó. No Range, nós temos aqui, ó. Get Min e Get Max, né? Get Max. Podemos puxar aqui o Get From Carry, né? Meta Key. Daí como nós pegamos esse Meta Key, o máximo mínimo vai vir por ele. Então, para nós pegarmos esse Meta Key, vamos ver aqui em Jet Engine. Post Type. Eu vou abrir uma nova aba. Daí eu vou editar Post Type. E será o preço, certo? Preço. Preço para filtro. E aqui nós vamos pegar um Name ID, certo? Ou a Slug, né? Dependendo do que você está trabalhando. Então, adiciona aqui, ó. A Slug ou o Name ID, né? Daí no separado. Daí aqui, né? Adicionou. Você já pode dar um Publicar. O máximo e o mínimo já vai pegar do nosso Post. Daí, nós podemos voltar aqui e adicionar um Filter. E aqui será o Filter Checkbox Filter, né? Filter Checkbox. Vamos adicionar aqui. Já vamos vir aqui em Avançado. Vamos vir em Pad. Colocar 20 pixels, certo? Vira aqui em Borda. E vamos adicionar uma borda sólida. De 1 pixel. Será um cinza. Bem, mas bem clarinho aqui, ó. Cinza, mas bem clarinho aqui mesmo. Vou copiar até essa cor aqui, certo? Vai ter um arredondamento de 5 pixels. Nós vamos voltar aqui em Conteúdo. No filtro, vamos selecionar aqui, Filtro por Marca. Daí, selecionar o Disfilter For. Colocar aqui em Jet Engine. E manter todas essas configurações. Já temos um filtrozinho bem bonitinho aqui, ó. Que já tá, já tá, né? Com a bordinha, legal. Podemos vir aqui nesse lapizinho. Clicar com o botão direito, certo? Duplicar. E a única coisa que nós vamos fazer, vamos vir aqui em Filter, né? Select Filter. E trocar. Que será aqui, tipo de veículo. Ó. Tipo de veículo. Certo? E mantemos aqui. Agora, nós podemos clicar aqui nesse lapizinho. Arrastar pra cima. Porque tipo de veículo, geralmente, vem primeiro, certo? E o filtro de preço, como ele é diferente, né? O tipo de filtro dele é diferente. Nós não vamos duplicar esses outros filtros. Nós vamos criar um outro novo, né? Então, vamos ir aqui nesses vários pontinhos. Digitar aqui, Filter. E nesse filtro será, né? Aqui o Range Filter. Vamos arrastar aqui embaixo. Importante. Esses dois filtros de cima, eles funcionam bem parecidos com o sistema de hierarquia. Então, se nós selecionarmos a moto, ele vai aparecer todo tipo de moto que temos. Daí, se selecionarmos moto e dentro dessa categoria de moto tiver uma Yamaha, ele vai manter a moto e somente Yamaha. Então, ele funciona semelhante a um sistema de hierarquia como nós criamos lá na página home, certo? Já o filtro de preço, nós já vamos mostrar aqui pra vocês como que funciona nessa questão. Vamos vir em avançado, tá? Vamos em padding, digitar 20 pixels de padding. Vamos vir em borda, dar um arredondamento de 5 pixels. Em tipo de borda, colocar uma sólida de 1 pixel. E vamos colar aqui aquela cor que nós estamos utilizando. Vamos vir em conteúdo, digitar aqui, filtro de preço. Daí, já temos aqui o nosso filtro de preço. Eu vou ativar o show filter label. Daí, já temos aqui. Podemos vir aqui em estilo, modificar um pouco aqui. Que aqui será, nós vamos vir primeiro aqui no label, certo? Aqui no label, nós temos aqui a tipografia. Eu vou mudar para a mão de serrar. Mudamos aqui. E aí, podemos vir aqui no alinhamento e colocar ele no meio, para manter um padrão bem parecido com as numerações. E no margem, podemos dar um superior e inferior. Superior de 5 pixels. No inferior, eu posso colocar 20, para parecer um pouco com o sistema de numeração que nós temos embaixo, certo? Daí, nós já temos os três tipos de filtro aqui, bem bonito aqui, já preparadão para a gente. Podemos dar um atualizar. Vamos agora na nossa página, em uma janela anônima. Chegando aqui nessa janela anônima, vamos vir aqui em veículo. Daí, temos aqui o nosso veículo. Se nós selecionarmos o carro, como eu mencionei, vai aparecer todos os carros. Mas, está vendo que, a cada um deles, nós só temos um tipo de veículo, né? Então, temos aqui, ó, o carro, uma Porsche. Daí, selecionamos o carro e Porsche. Então, nós só temos a Porsche. Mas, nós temos, se tirar a seleção do Porsche aqui, e tentar selecionar uma Yamaha, a Yamaha, sabemos que é moto, né? Que nós temos uma moto ali dentro. Não vai selecionar, vai dar not found, né? Tipo, que não foi encontrado. Então, partindo desse princípio, ele funciona basicamente bem parecido com a questão da hierarquia. Temos aqui, ó, o filtro de carro. Por exemplo, se nós selecionarmos o filtro de carro aqui, nós podemos trabalhar aqui, ó, de forma bem semelhante, ó. Só que aqui, opa, eu esqueci de uma configuração aqui. Vamos voltar aqui no filtro, né? O filtro de preço. Aqui, ó, o Dius Filter For, ele já não está selecionado. Eu esqueci desse pequeno detalhe, que é o Jet Engine. Nós temos que selecionar lá também. Então, vou recarregar aqui essa página. selecionando aqui o filtro do carro, certo? Nós temos somente os carros aqui, ó. Aqui, agora, está funcionando, certo? Mas é como eu falei, agora está funcionando. Mas e se nós selecionarmos o veículo, ó? Ele já vai ter... Ele já não vai puxar. Trabalhar a prioridade também, né? Vira aqui no... No post aqui, ó. E selecionar ele lá pra cima. Então, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, vai selecionar aqui, né? Ó. Daí já damos atualizar nessa página. Ó. Dá o filtro de preço, está em primeiro, ó. Podemos vir aqui, ó. Então, aqui, tem somente os carros, o tipo de veículo selecionado, né? Aí, podemos ir aqui, moto. Ele já vai aparecer moto. Então, vamos aqui, abrir aqui mais aqui, ó. O filtro, ó. Já está aparecendo. Então, ele... Se você adicionar mais categorias, ele já vai começar a trabalhar de forma mais eficiente, como eu mencionei. Você pode trabalhar com essa questão de prioridade também, ó. Você coloca o filtro de veículo de preço por cima, depois o filtro de, né, tipo de veículo, depois o filtro da marca do veículo, né? E, bom, é isso, né? Daí, agora, nós vamos dar andamento ainda no site em questões mais avançadas, nas categorias mais avançadas aqui, certo? Se você está gostando do vídeo, né? Deixa um like, se inscreva no canal, comente aí, né, pra ajudar na visualização do YouTube, pra gente estar sempre trazendo novos conteúdos.